Oi gente, tudo bem? Mais um tutorial começando aqui no canal. Eu vou aplicar esse tom de amarelo pele para fazer o rostinho dela. Eu faço um rosto menor e conforme eu for percebendo a necessidade eu vou aumentando. Estou trabalhando com um pincel fofinho, é o cabo cromado da Miss Friend. Depois que esse amarelo já secou, eu vou começar a fazer o cabelo. Estou usando o Toffee da Corfix, pode ser o Caputino da Acrilex ou um marrom que você tem aí mais clarinho. Se precisar, você pode pôr um pouquinho de branco também. Vou fazendo aos pouquinhos, tá? Até eu achar que está bem bonitinho. Com o branco, eu vou fazer mais ou menos na metade, assim, olhando de cima para baixo, né? Mais ou menos na metade do rostinho. E mais encostadinho nas bordas laterais. É um olho bem grandinho. Esse tom é uma mistura de vermelho cintilante da Corfix com o mesmo amarelo pele que eu fiz o rosto. Ficou um vermelho mais clarinho. Eu vou fazer o morango de ponta cabeça. Como se fosse um chapéuzinho. Aqui eu já consigo dar uma arrumadinha nessas bordas do cabelo dela. Faço embaixo também, para completar o morango, como se o rostinho dela estivesse acoplado bem no meinho dele. Esse tom que eu estou usando é Maravilha. Eu também misturei com o amarelo pele. Porque o Maravilha, ele é muito forte, muito aceso, sabe? Ele é um rosadinho também. Aí eu faço as pálpebras dela. Agora eu faço o nariz. O nariz fica bem rosinha. As bochechas eu aplico e dou uma esfumada na borda. Para não ficar nenhuma marcação, né? Ficar mais fluido. E vou fazer uma boquinha. É quase um narizinho ali. Bem parecido com o nariz. Um pouquinho maior só. Por enquanto não tem forma. Agora é a hora de arrumar esse rostinho dela. Ver o que precisa melhorar. Se precisa deixar alguma coisa mais simétrica, mais proporcional. Vou usar o mesmo marrom que eu usei no cabelo para fazer a íris dela. Vou usar um boleador. Agora eu vou usar um tom de marrom um pouquinho mais quente do que esse marrom que eu utilizei no cabelo. É um tom chamado Ferrugem, da cor Fix. Ele é um pouquinho mais avermelhado, por isso ele é mais quente, tá? Vou fazer uma marcação entre o olho e a pálpebra rosinha que eu fiz ali, ó. Bem próxima do olho mesmo. Para dar uma profundidade. Na hora de fazer o cílio, ele também dá uma densidade maior, tá? Vou fazer no finalzinho do nariz. Uma basezinha, né? Embaixo do lábio inferior também. Bem pouquinho no pincel, tá, gente? Vou pegar um preto, um xadrez preto. Esse pincel é Keramik 301 5 barra 0. E vou fazer os cílios dela. Esse olho é bem grandão mesmo. Com o mesmo boleador e o mesmo xadrez, eu vou fazer agora a pupila. Com o pincel um pouquinho mais fofo, eu vou dar uma esfregadinha nesse xadrez ali nos olhinhos dela. Pra dar também um pouquinho mais de densidade. Mas tem que tomar muito cuidado nessa hora, tá? Agora eu tô usando o betume marrom café. E o pincelzinho da Keramik bem fininho. Vou fazer a marcação nas bochechas e vou entrar com o risquinho na boca. Agora sim ela tá sorrindo bem simpática. A sobrancelha é bem retinha mesmo. As narinas, tudo com o mesmo tom de marrom café, tá? Se não tiver betume, pode ser um marrom escuro que você tem aí, tá? Vou só reforçar essa partezinha de dentro dos olhinhos. Também dá uma profundidade. Agora com um pincel fofinho. Esse é um pincel adaptado que eu fiz, ele é bem maciozinho. Eu vou puxar uns fios de cabelo na franja. Vou começar a fazer as divisões do cabelo dela, na verdade. Faço os fios e deixo o centro assim mais clarinho, que já é um pontinho de luz. Já me poupa o trabalho de trabalhar com uma cor mais clara. Faço os fios e deixo o centro assim mais clarinho. Agora vou fazer os pontinhos de luz dos olhos. Nariz, bochechas e a boca. Aqui eu estou utilizando um pincel chanfrado E um tom chamado burgundy É um tom de bordô Pra fazer as bordas desse morango Sempre a borda que está encostando na cabeça dela E de um dos lados do morango eu dou uma escurecida Embaixo também Sempre a parte que está encostando no rosto Apliquei, ficou muito forte Eu dei só uma esfumadinha Com o mesmo tom Eu vou fazer umas manchinhas agora Bem concentradinhas Com o betume marrom café eu contorno Contorno as manchinhas também Agora faço uma iluminaçãozinha com o amarelo Esse amarelo é bem clarinho Vou dar uma reforçada aqui com o betume marrom café também Esse pincel é bem fofinho O cabo cromado da Miss Friend Dou uma esfumadinha Agora branco e um pincel reto Bem, bem estreitinho Vou fazer umas flores em volta dessa cabecinha Vou fazer umas flores em volta dessa cabecinha Aqui na bandeja Aqui na bandeja eu usei ele mesmo É uma carga única A parte mais escura fica lá na ponta de cada pétala Agora eu vou fazer uns risquinhos com o betume marrom café O miolinho também marrom café E para finalizar eu vou utilizar esse amarelo para fazer umas pintinhas em volta de cada miolinho E esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado Compartilha com alguém que você acha que vai gostar também E eu te vejo no próximo vídeo Beijo, beijo Tchau 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 Tchau